Um pastor, um suposto pastor, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma menina de oito anos. A criança e a família moram em Brasilândia e o suspeito foi preso em Três Lagoas pela Polícia Civil. O delegado titular de Brasilândia, Rafael Avelino Mantovani, gravou um vídeo explicando sobre este caso. Vamos conferir. A Polícia Civil de Brasilândia efetou a prisão de um indivíduo suspeito de ter praticado crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas oito anos. Esses fatos causaram grande comoção aqui na nossa cidade. Tomando ciência dessa situação, instauramos o inquérito policial, iniciamos as investigações. Fora requisitada perícia sexológica na vítima, uma menina de apenas oito anos, o médico legista constatou as lesões em sua genitália. Foi constatado que havia rotura em Menal, inclusive, e nós ouvimos diversas testemunhas, ouvimos alguns prováveis suspeitos da prática desse crime de hondo. E com elementos suficientes apurados durante a investigação, foi representada pela prisão preventiva desse suspeito. Esse indivíduo não investigado seria um pastor na cidade de Três Lagoas, local onde ele residiria. Contudo, ele possui um imóvel aqui na cidade de Brasilândia também. E ele foi preso no início dessa manhã, lá na cidade de Três Lagoas, pela equipe policial civil aqui de Brasilândia. Esse indivíduo encontra-se custodiado e ficará à disposição da justiça. Os fatos serão melhores apurados durante a tramitação do inquérito policial. E gostaria de ressaltar que esse crime de hondo, de estupro de vulnerável, ele ocorre na obscuridade. Devemos analisar, devemos ter toda a cautela possível em relação às nossas crianças. Qualquer mudança de comportamento deve ser observada. Qualquer suspeita, procure a delegacia de polícia mais próxima e proceda à denúncia. Aqui em Brasilândia, a denúncia pode ser efetuada através do Conselho Tutelar ou do telefone 3546-1294. Seis horas e quarenta e um minutos. Meu amigo Antônio Luiz, você que também é pai, você que também tem uma família, me faltam palavras para descrever uma situação como essa. É, a gente vem sempre comentando em relação à perda de respeito pelo ser humano, né? E aqueles que falam em nome de Deus, e aí eu generalizo, tá? Não são só os pastores, como também os padres, e isso são alguns, acabam pegando essa representatividade para exercer um poder que não está em suas mãos. E fazem coisas ignóbeis como essa. É de sentir nojo da figura humana. Eu costumo dizer no TVC agora, quando o Albert noticia casos semelhantes como esse, eu até vou tirar o título, a patente que ele exerce, e dizer apenas do homem, né? O homem, o ser, um monstro. Sim. É um monstro. Porque, como pai, eu tenho a minha filha de sangue, também tenho a minha enteada, e eu não consigo ver maldade. Eu chego em casa, recebo aquele abraço, aquele carinho, aquele beijo, e eu não consigo ver maldade em uma criança. E aí, esse monstro, abusar de uma menina de oito anos, nós que somos comunicadores aqui, sempre quando a gente sai nas ruas, vem as crianças, nos abraça, Oi, tio Israel, oi tio Totó, que legal, eu gosto de vocês. Sabe, eu não vejo maldade, eu fico assim, como é que pode? Porque nós apresentamos um programa jornalístico, policial, Exato. E atrai a atenção das crianças, e elas gostam, vem na ingenuidade te abraçar, pedir pra tirar uma foto, e aí um monstro como esse. É, usando, como você não quis usar, a titulação dele, mas justamente essa titulação que faz com que ele se aproxime mais ainda das pessoas. E, poxa vida, que mal há em, deveria haver, né, em uma pessoa que carrega dizendo que traz a palavra de Deus, e faz uma coisa dessa. Pois é. Eu não estou generalizando, gente, mas eu estou colocando aqui o quão é abominável usar a palavra de Deus pra se aproximar e fazer o mal dessa forma. É, a gente tem que tomar também cuidado no que a gente está dizendo, né, como o próprio delegado disso, está sendo investigado. Isso. Né, se esse homem realmente, ele é um pastor de qual igreja, né, por isso que eu digo, eu prefiro falar apenas... Eu estou falando de forma genérica aqui, Israel, porque existem outros casos, não é esse. Não, claro, claro. Existem casos inúmeros aí. Claro. É, justamente isso. Você está colocando como o exemplo aqui que nós, como figuras públicas, e exercemos essa influência. Pois é. Agora, imagina uma pessoa que exerce influência de forma mais íntima ainda, né, porque está trazendo, pelo menos, entre aspas, uma orientação para as famílias e para as pessoas e faz uma coisa ignorante dessa. Muito triste, viu? Muito triste mesmo. Seis horas e quarenta e cinco minutos, eu vou direto para as ruas de Três Lagos com o Albert Silva, que tem mais detalhes deste caso. Albert, bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência, pois é um caso revoltante. Eu, como pai, tenho três meninas, né? Tenho duas meninas de oito anos, Maria Fernanda, Giovanna, e agora tenho a Ana Liz, né? E quando a gente se depara com esse tipo de situação, nós, como pais, a gente fica muito revoltado. É até difícil da gente comentar um caso como esse, né? De tamanha responsabilidade que poderia estar protegendo as crianças e estar fazendo essa maldade. Pois é, esse homem de cinquenta e um anos, ele foi preso, viu? Suspeito de abusar sexualmente aí de uma menina de oito anos de idade. Essa menina, né, que mora com a família no município de Brasilândia. A prisão preventiva ocorreu aqui em Trasagoas, como o delegado falou, né? O delegado Rafael Avelino Mantovani, que é da cidade aí de Brasilândia, disse que o suspeito é muito próximo da família, né? É amigo aí da família, constantemente estava com a criança, Israel. Ele é tio de consideração aí da menina, mora aqui em Trasagoas e seria pastor de uma igreja local aqui no nosso município, né? O nome dele, né? E a identificação da igreja foram preservados aí pela polícia civil. Essas investigações, elas iniciaram aí no começo desse mês de junho, após a menina apresentar aí uma infecção na parte íntima, né? A mãe levou ela imediatamente aí para o hospital, constatou aí algumas lesões, como rompimento imenal. O delegado disse isso na entrevista. Chegou até ficar internada no hospital por sete dias e aí ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Bom, e aí, Israel, ontem nós tentamos contato, né? Entrou em contato com o conselho de pastores aqui em Trasagoas. O pastor-presidente, o Marcos Rosendo, ele informou que não tem informações detalhadas sobre essa ocorrência e nem conhecimento aí sobre esse pastor, viu? Por outro lado, o pastor aí, ele destacou que se o suspeito exercer a função pastoral, o caso pode ser enviado para a comissão de ética e resultar até mesmo aí na expulsão aí desse suposto pastor Israel Espíndola. Obrigado. Obrigado.